Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Estamos aí buscando exatamente trazer esses conhecimentos para que você possa agregar valor à sua vida, quando em prática você possa ir para o próximo nível que você tanto almeja. Então vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte. Mantenha uma atitude afirmativa perante a vida. Firme o propósito de persistir nos seus objetivos. Determine-se a se conectar a vibrações quânticas positivas e construtivas. Empreenda-se. Olha gente, ter uma atitude positiva perante a vida, eu diria que isso é um estilo de vida. Nós temos vários caminhos a seguir. E é muito importante que a gente entenda que a vida está respondendo sempre aquilo que nós somos de verdade. E o estilo de vida de uma pessoa positiva, naturalmente, é completamente diferente. É uma escolha, é uma escolha completamente diferente da pessoa que está dedicando a sua vida a sempre se colocar numa situação de vítima, de reclamação, de queixa, ou seja, de coitado, de coitada. Naturalmente que, à medida que a gente tem a compreensão que a vida está respondendo aquilo que nós somos, nós vamos perceber que aquilo que nós verdadeiramente somos está sendo espelhado pela vida. Então, tendo essa consciência, nós podemos desenvolver um estilo de vida. E isso não é uma coisa fácil, com certeza, porque é um treinamento. Numa sociedade onde a negatividade impera, onde as notícias, a maioria das notícias que se ouvem são notícias negativas, é muito importante que você aprenda a filtrar o que você está vendo, o que você está ouvindo, e é sobretudo a como você está reagindo às coisas que você vê, às coisas que você ouve. É porque você pode treinar a sua mente a buscar olhar as situações negativas, treinar, por exemplo, um olhar de compaixão, ou seja, de compreender como as pessoas estão num nível de sofrimento, mas que elas podem superar isso, elas têm ali um potencial de superar isso aí. Elas estão ainda num nível de ignorância que elas podem superar. E você mesmo, se você estiver num nível de sofrimento, você olhar para você mesmo, para você mesma com compaixão, percebendo que você ainda tem um caminho a seguir, mas que você está nessa busca, se você está aqui assistindo a essa sacada, certamente você está numa busca e você não está aqui por acaso. Então, autoempreender-se é exatamente o que a gente está acordando todos os dias nessa busca intensa de se melhorar, de se doar mais, entendendo que é a qualidade da nossa doação que retorna para a gente na mesma qualidade. Então, qual é a qualidade da doação que você está emanando para o mundo? Quais são os seus pensamentos predominantes? Quais são as suas ações predominantes? Quais são as suas escolhas predominantes? Então, à medida que você vai percebendo isso e que você vai investindo cada vez mais em você, ou seja, na matriz dos seus pensamentos, vai se liberando de crenças limitantes, você vai estar criando uma nova realidade interior e você vai começar a perceber o universo, o mundo mudando em torno de você, que é exatamente o seu estado vibracional predominante, que vai estar agora trazendo uma nova comunicação e você vai começar a atrair pessoas novas, você vai começar a atrair pessoas diferentes, ou seja, você vai começar a empreender uma nova realidade de maneira consciente. Então, perceba se você já está fazendo isso, se não está, comece a pôr em prática, treine sua mente para exatamente olhar as coisas de maneira positivas, no sentido de olhar o que é que você precisa para evoluir, para crescer, para que você não entre no campo da negatividade e termine atraindo para a sua vida aquilo que você não quer. É o seguinte, em fevereiro a gente está abrindo a nossa próxima turma do curso Salto Quântico e nós temos uma lista de espera das pessoas que estão interessadas nesse processo evolutivo, onde eu vou exatamente estar integrando as áreas mais avançadas da ciência moderna para entregar ferramentas poderosas para que você possa utilizar no seu dia a dia, no seu processo de autotransformação, no seu processo de autocura, no seu processo evolutivo. Um grande abraço e amanhã terão mais uma sacada para você. Tchau, tchau!